A Bruna é mãe da Isabelle, de um ano e quatro meses, e está à espera da Luísa. Mas esta gestação está sendo mais complicada do que a primeira. Isso porque ela tem trombofilia. A mãe dela também tinha doença, mas ela só descobriu que também era portadora na segunda gestação. Quando a Isabelle nasceu, que é a minha primeira neném, eu tive uma complicação no pós-parto. Eu tive uma hemorragia. E a gente ainda não sabia do que tinha ocasionado essa hemorragia. Então eu comecei a fazer uma série de exames e não conseguia descobrir. Quando a Isabelle estava com os nove meses, eu descobri que estava grávida novamente. Meu médico me deu vários exames e num desses exames, que tem um exame específico, eu consegui descobrir que tinha trombofilia. Para o tratamento, ela precisa tomar injeções diariamente, que custam em torno de R$ 90,00 cada uma. Eu tomo uma série de vitaminas, muitas vitaminas eu tomo, e eu tomo uma injeção por dia, na barriga. Eu descobri que eu tinha trombofilia com dois meses de gestação. E eu já entrei com o processo judicial. Eu tive que pegar um advogado, comprovar que eu tinha trombofilia para eu conseguir ganhar as injeções. Eu estou entrando no oitavo mês de gestação e até agora eu só consegui 30 injeções. A Franciele também passa pela mesma situação. Ela descobriu a doença após dois abortos e até já tinha desistido de tentar uma nova gravidez. Mas a gente tinha decidido que não ia ter, mas acabou que aconteceu. A gente descobriu que estava grávida e fomos até a médica. Aí a médica disse, não, então vamos começar a partir de agora, já com as injeções diárias, para você conseguir ver se a gente consegue seguir em frente com essa gestação, para não ter mais, novamente, mais uma perda. Ela também toma as injeções, mas como é uma dosagem menor, custam em torno de 50 reais cada uma. Então 50 reais diário, mensal, é bem pesado. A gente precisa tomar todos os dias, mas é complicado, não tem sido fácil. A ginecologista e obstetra, doutora Thais Lunardi, explica um pouco mais sobre a trombofilia. A trombofilia é um distúrbio que acontece nas proteínas que fazem a regulação da coagulação. São proteínas que fazem o controle, não deixam ter um efeito de supercoagulação, vamos dizer assim. Então as pessoas que têm trombofilia têm alteração nessas proteínas reguladoras e que, consequentemente, por não ter essa regulação, vão estar mais dispostas a um evento tromboembólico. Segundo ela, o diagnóstico tem aumentado nos últimos anos. Tem aumentado, sim, o diagnóstico. Eu acho que em virtude, a literatura acredita que seja em virtude do aumento dos exames e do rastreamento. Não que essas pessoas não tivessem antes, até porque a causa hereditária é a mais comum. Mas aumentou o acesso ao diagnóstico, então aumentou a incidência, sim. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti